Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Esta é a Rádio Vaticano, Vática Mídia, Vática News Que passa a transmitir a partir deste momento A Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta Nosso muito bom dia aos amigos conosco a partir deste momento Uma boa sexta-feira a todos, chegamos a sexta-feira da quarta semana da quaresma Sexta-feira 27 de março, sejam todos bem-vindos a esta transmissão Saudamos os nossos amigos que nos acompanham pela página web Vatican News em Língua Portuguesa Nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Youtube A nossa saudação aos amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão Nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Países de Língua Portuguesa no continente africano Nossos amigos de Timor-Leste no continente asiático Também países de língua portuguesa Bem como os nossos amigos de Portugal e de todo o Brasil A nossa saudação aos amigos da Rádio e TV Aparecida Da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão Aos amigos da Rádio da TV Pé Eterno de Goiânia Aos amigos da Rádio Evangelizar Rádio Tuba em Tubarão Rádio Catedral no Rio de Janeiro Rádio Santa Cruz do Sul A Rádio Difusora Arco-íris de Araputanga Aos amigos da Rádio Potiguara de Mamanguape Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale Rádio Gregoriana Rádio Voz do Coração Imaculado E Anápolis, Goiás Nossos amigos também da Rede Vida Mais uma vez, sejam todos bem-vindos Dentro de instantes, o Santo Padre estará iniciando a Santa Missa Nesta sexta-feira da quarta semana da quaresma Ressaltamos que na tarde desta sexta-feira, o Santo Padre presidirá um momento de oração na Praça São Pedro, às 18 horas, hora local, 17 horas em Portugal, 14 horas no horário do Brasil Um momento de oração na Praça São Pedro A Praça São Pedro vazia Mas o espaço, então, preenchido pela oração, pela fé E assim acompanharemos através da mídia Através dos meios de comunicação, celebração Encontro este religioso que será transmitido em Mundo Visão O Santo Padre acaba de fazer a vênia Beija o altar E ouçamos suas palavras Indicando-nos As intenções para esta celebração Acompanhamos Neste dia, chegaram notícias De como Muita gente Começa a preocupar-se De um modo mais geral pelos outros E pensam As famílias que não têm o suficiente para viver Os anciãos sozinhos Os doentes nos hospitais Rezam Ou procuram fazer chegar alguma ajuda Isto Este é um bom sinal Agradecemos ao Senhor Para que suscite No coração Estes sentimentos Salva-me Oh Deus Salvai-me, oh Deus Por Vosso nome Libertai-me Por Vosso poder Deus Ouvi a minha oração Escutai as palavras Que vos digo Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça do Senhor Nosso Jesus Cristo Amor do Pai Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Amor do Pai 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 Per celebrar os santi misterios Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tem de piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Preguiamos. Padre Santo, que nos teus sacramentos, Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos nos é extraída do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 1, 12 a 22. Leitura do livro da Sabedoria Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios. Armemos ciladas ao justo porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente das dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se, de fato, o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. O Senhor é vicino a quem há o cuore spezzado. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Salmo responsorial é o Salmo 33. O Salmo responsorial é o Salmo 33. Para eliminar da terra o recorde. Grida a nós justos e o Senhor os escuta. Os libera da todas as suas angostas. O Senhor é vicino a quem há o cuore spezzado. Ele salva os espíritos afrontos. Muitos são os malos do justo, mas todos os libera o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. Custodice tutte le sue ossa. Neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Do coração atribulado está perto o Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Diz o canto de aclamação ao Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos Nos é extraída de João, capítulo 7, versículos 1 e 2, 10, 25 a 30. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Evangelho secondo Giovanni. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. In quel tempo, Jesus se ne andava per la Galilea. Infatti, non voleva più percorrer la Judea, Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galilea. Evitava andar pela Judea, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então, também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim, como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas, este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Certo. Vós me conheceis, e sabês de onde sou. E não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse, não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. palavra do Senhor, palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Evangelho, ouçamos a humilha do Santo Padre. A primeira leitura é quase uma cronica prima da que acadereia a Jesus. Antes daquilo que aconteceria a Jesus. É uma cronica antecipada. Uma profecia. parece uma descrição histórica daquilo que aconteceu depois. Os ímpios o que dizem? Tendemos incidio ao justo que para nós é de incômodo. Cerquemos o justo porque ele nos incomoda. É contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. É diventado para nós uma condanha dos nossos pensamentos. Sua existência é uma censura às nossas ideias. basta a sua vista para nos importunar. Sua vida com efeito não se parece com as outras. se, infante, o justo é filho de Deus ele verá em sua aiuto. Se efetivamente o justo é filho de Deus Deus o defenderá ou tirará das mãos dos seus adversários. pensamos aquilo que dizemos a Jesus na cruz se és o filho de Deus desce e venha salvar-nos e depois o plano a ação coloquemos-lo à prova com trajes e torturas a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemos-lo a uma morte infame porque conforme ele Deus deve intervir. É uma profecia propriamente daquilo que aconteceu. Os judeus buscavam matar Jesus diz o Evangelho também procuravam um momento para de tê-lo nos diz o Evangelho mas ninguém conseguia colocar as mãos nele porque ainda não tinha chegado a sua hora. Esta profecia é muito detalhada o plano de ação dessa gente malvada é justamente ditada nos detalhes não poupar nada. Coloquemos-o à prova ação com violência e tormentos e assagiar o espírito de paciência tendiam-lhe insidia coloquemos-o à prova provoquemos insidias isto 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 não é uma semplice odiosidade não cê um plano de ação cativo certamente de um partido contra o outro é outra coisa isto se chama acirramento quando o demônio que está sempre por trás de todo acirramento busca destruir e não poupa meios pensemos no início do livro de Job que é profético sobre isto Deus está satisfeito do modo de viver de Job do modo de viver de Job o diabo diz sim porque tem tudo não sofre provações coloca-o à prova e o diabo lhe tira os bens depois lhe tira a saúde e Job jamais se afasta o de Deus mas o diabo aquilo que faz o acirramento sempre sempre por trás de todo acirramento está o demônio para destruir a obra de Deus as obras de Deus por trás de uma discussão ou uma inimizade pode-se que seja o demônio mas está lontano com as tentações normais mas quando há acirramento não duvidemos está ali a presença do demônio o acirramento é sutil pensamos como o demônio teve essa atitude de acirramento não somente com Jesus mesmo também com a perseguição aos cristãos como procurou os meios mais sofisticados para levá-los à apostasia a distanciar-se de Deus isto é como nós dizemos no parlato cotidiano o modo de falar cotidiano diabólico inteligência diabólica contavam-me alguns bispos de um dos países que sofreram a ditadura de um regime ateu que chegavam a perseguição a detalhes como isto segunda-feira depois da páscoa as professoras tinham que perguntar às crianças o que vocês comeram ontem e as crianças diziam o que almoçaram alguns diziam ovos aqueles que diziam ovos os ovos da páscoa aqueles então eram perseguidos para ver se eram cristãos porque naqueles países comiam ovos no domingo de páscoa a este ponto a ver é onde chega espionar para matar isto é acirramento na perseguição isto é o demônio e o que se faz no momento do acirramento fazem se somente duas coisas podem ser feitas discutir com esta gente não é possível porque tem suas ideias próprias fixas e a ideia que o diabo semeou no coração ouvimos qual é o plano de ação deles o que se pode fazer aquilo que fez Jesus calar-se impressiona quando lemos que diante de todas essas acusações todas essas coisas Jesus se calava diante do espírito de acirramento somente o silêncio jamais a justificação Jesus falou explicou quando quando entendeu que não tinha palavras e o silêncio de Jesus fez a sua paixão o silêncio do justo diante do acirramento e isso é valido também para chamámos-lo assim pequenos acirramentos cotidianos quando qualcuno de nós sente que c'è um chiacredito lì contra de Lui existe uma fofoca contra ele se dizem as coisas e depois não vem não sai fora nada estar calado ficar calado silêncio e sofrer tolerar o acirramento dos mexericos porque a fofoca é um acirramento social na sociedade nos bairros no lugar de trabalho é sempre contra ele é um acirramento não muito forte como este mas é um acirramento para destruir o outro porque se vê que o outro incomoda incomoda peçamos ao senhor a graça de lutar contra o mau espírito de discutir quando devemos discutir mas diante do espírito de acirramento terá coragem de calar-se e deixar que os outros falem pelos outros o mesmo diante deste pequeno acirramento cotidiano que é a fofoca deixar-los falar em silêncio diante de Deus acabamos de ouvir a humilha do santo padre a reflexão que quis nos propor nesta celebração eucarística desta sexta-feira da quarta semana da quaresma sexta-feira 27 de março neste momento temos a preparação das oferendas que nos introduz a oração eucarística benedetto sei tu signore e dio dell'universo dalla tua bontá abbiamo ricevuto questo pane fruto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna benedetto sei tu signore benedetto sei tu signore dio dell'universo dalla tua bontá abbiamo ricevuto questo vino fruto della vita e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza benedetto sei tu signore benedetto sei tu signore benedetto 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 pregate fratelli perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onipotente signore signore sia con voi e con il tuo spirito in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore prendiamo grazie al Signore nostro Dio e cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo Dio Onipotente ed Eterno con il digiuno quaresimale tu vince le nostre passioni elevi lo spirito infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro per questo mistero si agliettano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto a loro canto concedi o Signore che ci uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode Santus 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 Dominus Deus Sabao pleni sul cielo e terra gloria tua osana in excelsis benedictus qui veni di nomine nomini osana in excelsis Padre veramente santo fonte di ogni santità santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore egli offrendo si liberamente alla sua presse il pane e les grazie lo spezzò lo diede a sui discepoli e disse prendete e mangiate e mangiate tutti questo è il mio corpo oferto in sacrificio per voi adoremo o santissimo corpo do senhor dopo la cena e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria adoremo o santissimo sangue do senhor mistero della fede annunciamo la tua morte signore proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo padre il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo suo figlio che si affidano alla tua clemenza ammettili a godere la luce del tuo volto di noi tutti abbi misericordia donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la beata Maria vergine e madre di Dio con San Giuseppe e suo sposo con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre omnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli ammettili 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 udienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento osiamo dire Padre nostro che sei nel cielo sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male liberaci o Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato sicuri da ogni turvamento l'attesa che si compie alla beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale dignità e pace secondo la tua volontà tu che viverei nei secoli e ai secoli a pace del Signore sia sempre convosco e conde pro Vosso Spirito scambiate venne o Signore di pace a pace a pace de Cristo a você amigo ouvinte telespectador internauta que o Senhor Jesus ele que é o príncipe da paz nos conceda a sua paz Miseria Nobis Agnus Dei Quidol Ispecata Bungi Dona Nobis Trace Beate e rinvitati alla cena del Signore ecco l'Agnelo di Dio che toglie i peccati del mondo O Signore non sono degno e pace a fare la tua venza ma dì soltanto una parola e io sarò salvato Chegamos assim ao momento da comunhão eucarística o Santo Padre comunga neste momento e em seguida fará uma comunhão aos sacerdotes que concelebram esta celebração. Para aqueles que estão nos acompanhando de há pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta. A pandemia do coronavírus continua a matar milhares de pessoas no mundo inteiro. Como destacávamos no início desta celebração, o Santo Padre nos introduz, nos convida neste momento a comunhão espiritual, a compreensão. As pessoas que não puderem comungar podem fazer agora a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estáis presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Como já venuto, eu abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Não permitas que me tenha mais a separar-me de vós. Portanto, a oração para a comunhão espiritual. Dizemos nesta sexta-feira o Santo Padre rezará na Praça São Pedro, no vazio do espaço. O tempo da oração dará fé e esperança aos corações para resistir ao coronavírus, pandemia que continua matando milhares de pessoas no mundo inteiro. Precisamente nesta sexta-feira, precisamente às 18 horas locais, 17 horas de Portugal, 14 horas do Brasil, o Santo Padre vai presidir um momento de oração na Praça São Pedro. Uma praça vazia, disse o Papa, mas que estará cheia das nossas preces. O anúncio foi feito pelo Santo Padre no Ângelos, do quarto domingo da quaresma, no domingo passado, e renovado na audiência geral na quarta-feira. Na próxima sexta-feira, disse o Papa no Ângelos de domingo passado, próxima sexta-feira, 27 de março, às 18 horas, presidirei um momento de oração no patamar da Basílica de São Pedro, com a Praça Vazia. Convido todos, desde já, a participar espiritualmente através dos meios de comunicação. Será um momento preenchido pela Palavra de Deus e a adoração eucarística. O Papa dará a benção urbi et orbi, isto é, a cidade de Roma e ao mundo. Ouviremos a Palavra de Deus, elevaremos a nossa súplica, adoraremos o Santíssimo Sacramento, com o qual, ao término, darei a benção urbi et orbi, a qual será acompanhada da possibilidade de receber a indulgência plenária. O Papa Francisco renovou a sua proximidade aos doentes, aos profissionais de saúde, e às autoridades sublinhou a importância de responder à pandemia do coronavírus com a universalidade da oração. A pandemia do vírus, queremos responder com a universalidade da oração, da compaixão, da ternura. Permaneçamos unidos, façamos sentir a nossa proximidade, as pessoas mais sozinhas e com mais dificuldades. A nossa proximidade aos médicos, aos profissionais de saúde, enfermeiros e enfermeiras, voluntários. A nossa proximidade às autoridades que devem tomar medidas duras, mas para o nosso bem. A nossa proximidade às polícias, aos soldados, que nas ruas procuram manter sempre a ordem, que se realizem as coisas que o governo, que sejam feitas as coisas que o governo pede, para o bem de todos nós. Proximidade a todos, ressaltou o Santo Padre. Neste momento, temos o Santíssimo exposto sobre o altar para a nossa adoração, como se tem dado neste período. A Santa Missa, que se encerra sempre com a adoração eucarística após a comunhão e com o Santíssimo Santo Padre, nos concede a benção final. Contemplemos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós nos colocamos mais profundamente na presença de Deus, colocamos-nos na presença do Senhor, colocando na sua presença a nossa vida, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, a nossa comunidade, colocamos na presença do Senhor a nossa vida. Que Ele nos abençoe, nos proteja, nos conceda a sua graça e nos livre de todo o mal. De toda a peste, de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que tira a nossa paz, a nossa serenidade, tudo aquilo que nos preocupa, particularmente nestas horas, nesta situação porque passamos de crise de saúde em decorrência da pandemia do coronavírus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Podemos repetir, você que nos acompanha de casa, pelo rádio, pela televisão, pela internet. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Deus Todo-Poderoso, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Guardai nosso lar, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, nossa nação. Dai um sopro de cura e libertação dessa praga, dessa peste do coronavírus e que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus de poder e glória. A Eucaristia é o memorial do sacrifício redentor de Cristo que se oferece todos os dias pela vida do mundo. A Eucaristia recorda-nos que Cristo nos amou e se deu a si mesmo por nós com o sinal da humanidade nova reconciliada no amor. Por isso, a adesão a Cristo tem a sua fonte perene e inesgotável na Eucaristia para que a nossa vida se torne uma missa contínua e exprime-se na adoração eucarística para a reconciliação dos homens. Para aqueles que nos acompanham pelo rádio, não tendo, portanto, as imagens, ressaltamos que temos o Santíssimo exposto no altar para a nossa adoração. Adoremos o Senhor. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, reconhecemos o teu amor no sinal do teu lado aberto. O que vimos pela inteligência coloca no nosso coração a força de nos tornarmos solidários dos homens do nosso tempo. Tu que subiste ao céu para sempre, atrai todos os homens a ti. Tu que és a única fonte a qual devemos acorrer, permite que venhamos a ti com os nossos irmãos. Eis, Senhor, como teus servos diante de ti, aderimos à missão de anunciar o teu reino. Dispostos a servir-te em todas as situações da vida, aceitando as provas que te aprover enviar-nos. Converge para ti os recursos e os dons de que dispomos, de modo que o nosso andar seja dirigido unicamente para ti, que estás no nosso coração. Que venha de ti o desejo e que venha de ti também o apagamento. Que o teu amor nos sacie profundamente. A tua caridade nos impele urgentemente ao apostolado, com os discípulos missionários, missionariedade que nasce do nosso batismo, portanto, de todos nós batizados. De maneira que não vivamos mais para nós mesmos, mas para ti, que morreste e ressuscitaste por nós. Para a alegria e glória do Pai. E de casa podemos repetir, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Onde quer que você se encontre, podemos repetir, diante de Cristo Eucarístico, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus Todo-Poderoso, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. guardai nosso lar, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, nossa nação. Dai um sopro de cura e libertação dessa praga. Livrai-nos desta peste do coronavírus e que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus de poder e glória. Amém. Segue este momento de adoração ao Santíssimo. Oremos. Oremos. O Padre, Senhor Deus, tendo já passado da antiga para a nova criação, despojemos-nos agora do homem velho, renovando-nos para a santidade do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, seja com vós. Amém. 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 E agora preparemos-nos para receber a bênção final que o Santo Padre nos concede com o Santíssimo. Amém. 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 Demos graças a Deus. E neste momento temos, então, o canto de conclusão. Dá-nos esta que agradecer a você, amigo ouvinte e telespectador que esteve conosco, você internauta, agradecendo por ter estado conosco, ressaltando que o Santo Padre celebra esta Santa Missa todos os dias, às sete horas, hora local, na Capela da Casa Santa Marta, convidando você a estar conosco todos os dias para esta celebração eucarística, iniciando o dia com a Missa com o Santo Padre. A todos, muito obrigado, boa sexta-feira, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto